Olá amigos, tudo bem? Eu sou Edmilson Silva e estou aqui para apresentar para você este novo canal que é o EG Notícias, um canal de informação e entretenimento aqui para a nossa população do nosso querido distrito de Espantagato. Então eu peço a você que já se inscreva no canal, assine aí o sininho de notificações para que você fique por dentro de todas as notícias de tudo o que acontece aqui no nosso canal. O nosso noticiário será aqui no canal do YouTube toda segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira às 19h50. Toda segunda, quarta e sexta-feira às 19h50 nós temos um encontro marcado aqui neste canal do YouTube do nosso querido EG Notícias. Eu aqui e você aí, no seu smartphone, no seu tablet, no seu notebook, computador ou Smart TV. Nos acompanhe, fique ligado.